Aqui é o André do Sweet em Brasil e eu prometi que essa semana ia voltar com os vídeos programados do canal, mas não voltei. E o motivo de eu não estar voltando com eles é porque eu tô cansado pra cacete, é isso. Eu tô nas últimas semanas de aula, cheio de coisa pra fazer, cheio de trabalho pra entregar, carregando as equipes nas costas porque o povo não faz nada e trabalho e um monte de coisa. Então eu quero fazer o vídeo tranquilo, entendeu? Vídeo relax, vídeo eu com a câmera, eu com você, bate-papo de amigo. Ah, André, ninguém vai ver o vídeo. Foda-se, eu tô aqui falando pra câmera. Se quiser ver, vê, se não quiser ver, mano, beleza, vai comer um cachorro quente, entendeu? Vai assistir uns amigos meus aí, ó. Tem tanto canal da hora no YouTube que você assistir, ó. O Gruntar, GruntarTV, brother meu, caster do CBLOL, assiste o canal dele, muito bom. Gordo Original, amigo meu, faz vídeo de comida. Se é aí da região de São Paulo, quer ver vídeo de comida, assiste o Gordo Original, o cara faz muito vídeo legal, tá? Tem os canais gringos que eu acompanho muito deles de Roller Coaster e de Series Skyline. Então eu assisto o Marcel Vos, que faz vídeo de Roller Coaster Tycoon 2. O Daolin, que faz vídeo de Roller Coaster Tycoon 2. O City Planner Place, que faz vídeo de Series Skyline. Então, ó, tem muito canal top no YouTube. Vão assistir essa galera aí. E aqui é eu falando com vocês, entendeu? Coisa básica. Bom, o tema do vídeo é... Por que a gente tem um sentimento, uma coisa diferente com a Nintendo, né? E eu falo tanto do lado positivo quanto do lado negativo, né? As pessoas adoram odiar a Nintendo e as pessoas odeiam amar a Nintendo. Tipo, é uma coisa meio assim, né? E eu falo isso porque eu sei que muita gente incentiva fazer coisas erradas contra a Nintendo usando argumentos falhos, que eu já expliquei um milhão de vezes aqui no canal. Como, por exemplo, a Nintendo não traz jogo em português porque ela não quer. Não, não é porque ela não quer. Ah, a Nintendo não traz jogo no Brasil porque ela não gosta do público brasileiro. Não, não é por causa disso. Uma série de outros fatores. Então eu já expliquei isso em outros vídeos. Eu vou entrar no assunto de novo. E é assim, né? Tem muita gente que odeia amar a Nintendo. Pessoas que têm outros consoles, mas falam Putz, ah, eu tô na hora, eu compro um console da Nintendo. Ah, eu tive que comprar um Switch Lite, porque eu não consigo ficar longe da Nintendo. Porque eu não consigo não jogar os jogos da Nintendo. Pô, porque eu vi o Tears of the Kingdom e eu precisei comprar o Switch. Que saco, porque eu não quero... Porque eu odeio a Nintendo, mas eu preciso comprar os jogos da Nintendo, né? É uma coisa bem assim. Eu tenho a galera que adora odiar a Nintendo, né? E reclama e fala que é tudo uma merda, não sei o quê. Mas compra o console de qualquer jeito. E tem as pessoas que odeiam amar a Nintendo. Amam os jogos, etc. Mas não queriam, mas estão sempre voltando, né? E tem as pessoas... Tipo eu e muita gente que acompanha no canal que só ama amar mesmo, né? Não tem, não tem... Não incentiva a coisa ruim. Não fala mal porque gosta. E a maior parte dessas pessoas, e não é o meu caso, porque o meu caso é um pouquinho diferente. Mas são aquelas pessoas que realmente tiveram toda uma vida com a Nintendo, né? As pessoas que, desde criança até a vida adulta, foram passando por vários consoles da Nintendo. Isso aconteceu comigo, mas mais uma vez, né? Eu tive múltiplos consoles e a maior parte do meu tempo eu jogava no PC, não jogava nos consoles, né? Então assim, eu até tive um Nintendinho, um Super Nintendo e um Mega Drive, um Playstation 1 e um Nintendo 64. Não cheguei a ter um GameCube, eu tive um Playstation 2. Não cheguei a ter um Playstation 3, eu tive um Wii. Aí depois eu tive um Wii U. Aí depois eu tive um 3DS. O Wii U e o 3DS mais ou menos eram muito próximos do outro. Não, o 3DS eu acho que veio antes. Ah, não lembro mais. Ah, mas enfim, eu tive um 3DS, eu tive um Wii U e agora eu tenho um Switch, né? Então assim, eu tive vários consoles da Nintendo, eu tive muita história com a Nintendo. Mas assim, eu admito que de 2000 até tipo 2011, 2012, até eu ter um 3DS, mesmo depois eu ter um 3DS, né? Essa maior parte desse tempo não foi com a Nintendo. Eu não me lembro, eu passei com jogos de computador, com Tibia, com um pouquinho de World of Warcraft. Eu joguei muito pouco. Mas assim, eu joguei bastante Gumball de Tibia disparado, tá? Foi o que eu mais joguei. Joguei um pouquinho de Gumball, um pouquinho de Moonline, um pouquinho de Vampire. Nem lembro o nome do jogo, era um jogo de vampiro aleatório. E assim, sabe? Vários jogos assim de PC e etc. Joguei uma vez a Gnarok, depois Nunca Mais, a Grand Chase, enfim, né? Vários, vários jogos aleatórios de PC, né? Survival Game, eu adorava esse jogo. Infelizmente faliu, não existe mais. Enfim, a maior parte dos jogos que eu falei aqui faliram e não existem mais, né? Então assim, né? Eu tive contatos ali com jogos de PC, né? Principalmente MMORPGs, mas CS, pô, e Lan House. Eu joguei muito CS em Lan House, aquelas coisas, né? Então assim, eu tive uma história na infância com a Nintendo, mas em toda a minha adolescência, até parte da minha vida adulta, foi só no PC, né? Se você pegar o meu outro canal do YouTube, era só vídeo de Minecraft, e Minecraft era porque eu gostava muito de fazer coisas relacionadas à aviação, então construí aeroportos e tal. Tíbia, muita coisa de Tíbia, e muita coisa de Tíbia, Minecraft e gente do céu. E jogos de FPS, tipo, eu tentei o Point Blank, Ava, Counter Strike, muitos jogos aleatórios na real, né? E assim, a partir, depois que eu consegui o meu 3DS, que eu passei a fazer vídeos de 3DS também, né? O 10DS com placa de captura, né? E eu ter voltado a jogar jogos de 3DS por causa daquele canal, foi muito uma visão do tipo, em algum momento, vídeos de jogos de 3DS vão bombar, e eu preciso fazer isso agora, porque vai ser pouco o número de conteúdo desses jogos em português brasileiro. Então eu comecei a fazer conteúdo de 3DS com a expectativa que isso fosse alavancar o canal. Isso aconteceu, mas quando aconteceu, eu já não mexia mais naquele canal, que foi no ano de 2015 para 2016, porque em 2016 eu vim para o Canadá e que o canal abandonou de vez, né? Mas assim, eu já esperava, assim, eu tinha uma ideia que isso ia acontecer. Mas foi mais ou menos nessa época que eu me reconectei com a Nintendo mesmo, né? Comecei a jogar mais jogos de 3DS, adorei Mario Kart 7, Ocarina of Time 3D, Majora's Mask 3D. Mas assim, eu comecei a jogar várias coisas de 3DS. O Sarvest Moon de 3DS, Persona Kill, Fire Emblem, é... Ah, eu não vou lembrar o nome de todos os jogos, né? E mais ou menos nessa época eu também comecei a comprar jogos de DS, né? É, Chrono Trigger, Mario 64. E aí eu me reconectei com Pokémon também, porque eu comecei a jogar Pokémon XY, Omega Ruby Alpha Saphir, Diamond Pearl, Half Gold Soul Silver, Sun and Moon e etc, né? E eu falei, né? Um dos motivos de eu ter voltado a me interessar para o 3DS foi justamente o lançamento do Pokémon XY, porque eu fiquei muito tempo fora e quando eu era criança eu era viciado, eu joguei, tornei o Pokémon de carta e etc. Então eu era viciado em Pokémon e eu queria me reconectar, né? Mas, então, assim, para voltar para o tema desse vídeo, né? Eu acho que um dos motivos de ter tanto esse sentimento diferenciado com a Nintendo, tanto de ódio quanto de amor, eu acho que a conexão que a gente faz com algumas franquias da Nintendo, eu quero que é muito forte e que os outros consoles não têm, né? Eu não tenho uma sensação de conexão com nenhum jogo do PlayStation, por exemplo. No máximo, eu vou falar tipo Final Fantasy. E naquela época do PlayStation 1 e do PlayStation 2 até foi real essa conexão com Final Fantasy. Nem com o Crash eu me conectei tanto assim. Com o Final Fantasy sim, porque eu gostava bastante. Mas, hoje em dia, eles não são mais exclusivos, né? Então, assim, teve um momento que a PlayStation, que a Sony, tiveram alguns jogos para a galera se conectar, no caso, para mim, a série Final Fantasy. Talvez para alguns a série Crash, de maneira geral, mas eu realmente não tive essa conectividade. Mas com a Nintendo teve tanta coisa que conectou comigo, né? Mario, Pokémon, Zelda, Kirby... Não joguei muito Kirby, vou ser sincero aqui. Mas, assim, atualmente o Kirby até tem uma conexão comigo, mas naquela época não tanto. Metroid mesmo, né? E vários derivados, né? Tipo, poxa, Pokémon Snap, Pokémon Stand, eu me conectei pra caralho nesses jogos no Super... Desculpa, no Nintendo 64. No Super Nintendo, jogos de RPG, né? Os próprios Final Fantasy, o Chrono Trigger, etc. Mas, assim, falei, né? Não valeu a pena ter o Nintendo 64. Muito da minha conexão com jogos foi na época do Nintendo 64 e do Game Boy, né? No Game Boy, óbvio, foram os Pokémons disparados. Era a única coisa que eu jogava no Game Boy, praticamente, né? E no Nintendo 64, Mario 64, nossa, me conectei demais com aquele jogo, né? Enfim, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie e outros exemplos aí, né? E no Game Boy, muito Pokémon mesmo. E Mario Kart também joguei bastante, tanto no Game Boy Advance quanto no Nintendo 64. Então, assim, eu não sei o que que tem, mas com a Nintendo eu tenho uma conexão diferenciada com os jogos. E eu não sei o que que é. E até hoje, por exemplo, que eu nem acho os jogos da Nintendo hoje tão bons assim, eu acho que diminuíram muito de qualidade, principalmente a série Pokémon. A série Pokémon decaiu demais. Cara, eu ainda me conecto. É incrível. O Pokémon Sword and Shield, eu acho que foi o único Pokémon que eu não consegui me conectar. Que eu não senti nada por ele, assim, né? Mas o Legend of Arceus, eu já me conectei. Já me senti abraçado. O Scarlet Violet, me senti abraçado, me senti conectado. E olha assim, e nem são jogos que eu achei incríveis nem nada. Eu achei muito divertidos, mas eu achei incríveis, né? E aí, poxa, o New Pokémon Snap me pegou de uma maneira incrível. Atualmente, assim, você tem Pikmin, que é outro jogo que conecta muito comigo, que eu gosto bastante. Mario Odyssey, Smash Bros, etc. Eu não sei, mas os jogos da Nintendo, eles meio que tem uma conexão diferenciada. E, assim, não é que eles são todos os jogos da Nintendo... Vamos dizer assim, não são todos os jogos da Nintendo. Tem muitos jogos da Nintendo que realmente não tem um sentimento nenhum. Armes, por exemplo. O Splatoon eu gosto, mas eu não tenho uma conexão intensa com o Splatoon como eu tenho com outros jogos. Mas, e assim, não são só jogos da Nintendo. Poxa, eu ainda tenho uma conexão muito forte com o Tibia até hoje, né? Eu ainda entro no Tibia todos os dias pra pegar meus bônus, etc. Vou subindo de level de vez em quando, quando eu tenho um tempinho extra. Então, eu ainda tenho uma conexão com o Tibia, né? E com outros jogos, né? O Series Skyline, por exemplo, eu tenho uma conexão com ele. E é um jogo relativamente novo, né? De 2015. Mas são muito poucos. E que nem eu falei, os jogos que eu lembro de ter uma conectividade de outros consoles, né? No caso, eu fui de Playstation 2, que foi a série Final Fantasy. E no Playstation 1 também foi a série Final Fantasy. E um pouco de Crash. Eu admito que o Crash naquela época não me pegou muito, né? Eu não era tão fã de Crash assim. Mas hoje eu tenho uma nostalgia jogando, né? Foi uma conexão na infância, mas hoje talvez eu tenha um pouquinho de conexão. Vamos colocar assim, por causa um pouco da nostalgia. Mas não, Final Fantasy realmente me pegou desde criança. Eu adorava, já falei o quanto eu sou apaixonado por Final Fantasy 10 inúmeras vezes. Desde as músicas e tudo que tem direito, né? Cara, é difícil explicar, né? Mas só parece que é algo diferente, né? E assim, eu sei que muita gente vai falar Poxa, mas é que os jogos das outras empresas são mais realistas. Não são tão focados no personagem. São mais focados na história. E tudo bem, né? Isso faz sentido para um The Last of Us, por exemplo, né? Poxa, o The Last of Us é um jogo focado na história e tal. Mas assim, não é como se não existissem outros jogos de Playstation e etc. Tudo bem que eu estou muito por fora do Playstation hoje em dia, porque eu não mexo com o Playstation há muitos anos. Mas, cara, é... Mas que nem eu falei, desde aquela época, né? Eu não sei o que que tem. É uma especialidade da linha inteira. Parece que é conectar com as pessoas, né? E dos outros consoles eu simplesmente nunca senti isso. No máximo, no Mega Drive com jogos de Sonic. Eu acho que os jogos de Sonic também conectaram comigo. Mas de Playstation foi Final Fantasy, porque eu sempre fui fã de RPG, né? E o Crash hoje em dia é por causa da nostalgia. Mas, sei lá, é difícil eu começar a pensar em jogos de Playstation que não sejam os jogos da Square, sabe? E um Crash da vida. E meio que acabou. Pô, de vez em quando, ah, o Need for Speed, eu gostava e tal. Mas, poxa, conectou comigo o Need for Speed. Hoje em dia eu nem ligo pra Need for Speed mais. Eu não tenho curiosidade em saber como é que estão os jogos, né? Ah, de vez em quando aparece um remake no Switch e eu compro, como foi o Hot Pursuit, por exemplo. E eu me divirto, eu lembrando, nossa, eu me lembro que eu joguei o Hot Pursuit lá de 2002. Alguma coisa assim. Pô, eu lembro de ter jogado esse jogo. E era muito divertido e tal. Mas, poxa, eu lembro muito pouco desse jogo, né? Tipo, eu tenho uma certa conectividade com a versão original desse jogo. E aí, claro, eu me lembro um pouco de Need for Speed 1, Need for Speed 2, os próprios GTAs, o 1 e o 2 também. E eu me lembro alguma coisa desses jogos. Mas, poxa, mas quando eu lembro de infância, velho, eu lembro de Mario 64, tá ligado? Eu lembro de Smash Bros. Eu lembro de 007 GoldenEye. Eu lembro de Mario Party. Eu lembro de Zelda Ocarina of Time. Não tanto assim, eu já falei várias vezes aqui que não foi um jogo muito presente na minha infância. Mas, cara, Pokémon Stadium, Pokémon, Pokémon Cristal, Ruby Saphir. Enfim, gente, não era só nostalgia, tá? E como eu falei, eu joguei outros jogos de outras plataformas mas eu tenho nostalgia por esses jogos. Eu tenho nostalgia por Crash. Eu tenho nostalgia e amo Final Fantasy até hoje. Eu tenho nostalgia por jogos de Harvest Moon, né? De PlayStation e etc. Por um dos motivos eu ter me interessado tanto no 3S foi por ter vontade de voltar a jogar Harvest Moon. E esses jogos tiveram algumas pequenas conexões comigo mas hoje em dia é muito difícil eu imaginar a minha infância sem coisas da Nintendo, né? É como se fosse uma parte minha, assim. E é um sentimento muito difícil de explicar e algo que comigo, pelo menos, aconteceu muito com a Nintendo e muito pouco com as outras empresas. Por mais que eu tenha jogado até mais o PlayStation do que o próprio Nintendo 64 que o PlayStation era muito mais barato eu ia no Paraguai e comprava jogo direto então eu passei por muitos jogos de PlayStation e eu joguei alguns poucos jogos de Nintendo 64 mas quase todos os jogos de Nintendo 64 que eu joguei foram muito mais marcantes na minha vida. É isso, gente. Eu enrolei demais. Eu acho que vocês entenderam a palavra que é a mensagem que eu queria passar. Vou ficando por aqui. Esse vídeo não vai ser editado não vai ter também, não vai ser nada é só um vídeo para relaxar. Valeu, falou, um abraço até a próxima e tchau!